melhore chá para dor de cabeça tomar chá comum de camomila e de boudo ou de gengibre é uma opção natural para tentar aliviar a cabeça sem precisar usar os remédios de farmácia como o paraceternol por exemplo que em excesso pode intoxicar o figo por exemplo no entanto para eliminar a dor de cabeça é necessário eliminar sua causa que pode ser estresse, má alimentação ou consumo de alimentos estimulantes como coca cola e café por exemplo caso a dor de cabeça dure mais de 3 dias ou se for muito forte não permitindo abrir os olhos ou movimentar-se é muito importante ir ao hospital para identificar a causa e iniciar o tratamento mais adequado além disso caso você esteja usando algum remédio indicado por um médico também não se deve substituir o seu uso com este chá servindo a pena como um complemento chá de camomila um excelente tratamento caseiro para dor de cabeça é o chá de camomila que também é calmante e ajuda a relaxar o ingrediente 1 colher de chá de flores de camomila 1 xícara de água fervendo acrescente as flores de camomila na xícara de água tampe e deixe repousar por 3 minutos a seguir couro retirando as flores da água deixe amornar e beba a seguir este chá pode ser adoçado com açúcar ou mel aconselha-se a tomar deste chá quando se sentir a dor de cabeça ou assim que ela começar chá de boldo o boldo é uma ótima solução caseira para acabar com a dor de cabeça e a ressaca porque desintoxica e descongestiona o fígado eliminando uma das causas mais comuns de dor de cabeça ingredientes 1 xícara de água 1 colher de folha picada de boldo faço um chá colocando 1 xícara de água para ferver e depois desligo o fogo acrescentando 1 colher de folha seca de boldo da terra tampe e espere esfriar coe e adoce a gosto este chá deve ser tomado 3 vezes ao dia para aliviar os sintomas da dor de cabeça e da ressaca chá de angélica e carqueja tomar um chá de angélica com carqueja é uma opção infalível para acabar com a dor de cabeça comum já que possui propriedade febre e fuga que além de eliminar a febre também alivia a dor de cabeça ingredientes 1 punhado de raiz de angélica 1 punhado de mil homens 1 punhado de carqueja 3 folhas de louro 2 copos de água modos de preparo coloque os ingredientes numa panela e deixe ferver por alguns minutos depois apague o fogo, tampe a panela e espere esfriar coe e coloque o chá na xícara sobre uma rodela de limão e tome a seguir adoce a gosto se preferir a dor de cabeça pode surgir a qualquer momento é um mal que pode atingir qualquer pessoa tente observar o que originou a dor de cabeça retire este estímulo tome o chalas chá de gengibre e camomila o excelente remédio caseiro para dor de cabeça é o chá de erva feito com gengibre, camomila e gelha o gengibre é o ingrediente principal desse remédio caseiro e faz diminuir a produção de químicos causador da dor a camomila e a tilha são calmantes suave que ajuda a aliviar a tensão física e mental deixando o indivíduo mais relaxado e com menos ansiedade ingrediente uma colher de chá de raiz de gengibre picado uma colher de chá de camomila seca uma colher de chá de flor de tilha seca 250 ml de água modo de preparo para preparar este remédio caseiro adicione o gengibre em uma panela com água e deixe ferver durante 5 minutos após o tempo estabelecido as folhas de camomila e de tilha devem ser adicionadas e deixadas em infusão por aproximadamente 10 minutos com a doce a gosto chá de folha de abacateiro um ótimo remédio caseiro para a dor de cabeça é tomar o chá das folhas do abacateiro essas folhas possuem propriedades calmantes e antioxidantes que auxilia no combate a dor de cabeça tensional e por isso pode ser consumida em forma de chá ou para preparar uma compressa pode-se usar as folhas frescas acabadas de ser retiradas do abacateiro ou as folhas secas ingredientes 20 gramas de folha de abacateiro picada 1 litro de água coloque a água para ferver e depois acrescente as folhas do abacateiro apagar o fogo tapar a panela e deixar esfriar coar e tomar uma xícara a seguir e várias vezes durante o dia uma outra forma de aproveitar as propriedades das folhas de abacateiro é aplicar sua folha inteira cozida e fria na testa deixando-a atuar por cerca de 15 a 20 minutos obrigado por assistir esse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu joinha tchau e até o próximo tchau Obrigado.